A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João, vira-se um amigo e pergunta ao outro, olha, o clitóris é à frente ou atrás? E vira-se outro, então é à frente, o que é que tu achas? E o outro assim, epá, queres ver que eu tive meia hora a lamber uma homorróida? No outro dia fui à farmácia e perguntei à farmacêutica, desculpe, tenho algo contra a tosse, e ele não dá um ponto de ser à vontade. João, se há algum dia te sentires triste, abraça-te a um sapato, sabes porquê? Porque sapato consola. o que é que faz uma galinha tarada sexual? Bate com a cabeça contra a parede para ter muitos galos. O paciente vira-se para o médico e diz Doutor, já tenho resultado das minhas análises? Estou a morrer de curiosidade. E o médico diz Não é só de curiosidade. Sabes quem é que inventou a mesa redonda? Foi o Sir Conferência. João, sabes quais são as bolachas preferidas dos drogados? São as da aveia. No outro dia fui a uma entrevista de trabalho e a recrutadora perguntou-me Qual é o seu ponto forte? E eu disse apaixando-me facilmente. E ela Qual é o seu ponto fraco? Eu disse Esses teus lindos olhos azuis Dois satélites se viram casar-se. O casamento não foi lugar de coisa mas a receção foi incrível. Está a morrer dele. Sabes o que é um pão com um vaso lá dentro? É um pão com planta. Ai meu Deus. No sanatório um louco recebe uma carta tira de um envelope tira lá um papel em branco ele vira-se para o colega do quarto e diz É do meu irmão. Já não falámos há seis meses. A minha ex? Que hora surda. Deixou-me por um amigo dela que também era surdo. Esta puta ainda estava lá e eu bem me parecia que isto ainda estava ali a moer. A minha ex? Que era surda? Deixou-me por um amigo dela que também era surdo. Eu devia ter percebido os meus sinais. Conversa entre duas amigas. Olha apanhei o meu marido a masturbar-se na sala. E vira-se a outra ai sim e o que é que fizeste? Fiz-lhe uma mamada. Sempre é mais fácil que lavar os dentes que o sofá. e estou-me a afogar, velho. No sanatório um louco vira-se para o outro e diz olha como é que te chamas? E eu não sei esqueci-me e tu? Também me esqueci. Temos nomes iguais? Tenho um tio sem um olho. Uma vez piscou o olho e não viu nada. Sabes como é que morreu o Capitão Gancho? Morreu a que só os tomates. O filho vira-se para a mãe e diz ó mãe de onde viemos? E a mãe diz filho o homem é descendente de Adão e Eva. Mas o pai disse-me que descendemos dos macacos. E a mãe diz uma coisa é a família do teu pai outra coisa é a minha. E a mãe diz o que é que diz? Estou a ficar sem força nas bochechas. Bom, bom. João parti o meu braço em dois sítios diferentes. Sabes o que é a comédia que me disse? Hum. Para me manter afastado desses sítios. füh. Não é? Podes engolir isso agora. Isto é aquela vise. E agora como é? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.